Salve, salve galerinha! Avisou o canal do T-Rot, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você não está inscrito, se inscreve aí, que é muito importante. E se você já puder, senta o dedo no like pra não esquecer, que é muito importante pra engajar aqui o conteúdo. E também, se você puder já compartilhar este vídeo com as suas redes sociais, também já ajuda demais, beleza? Galera, eu tô muito vermelho, eu vou... Deixa eu só corrigir aqui, que tá osso estranho aqui, velho. Meu Deus. Pera aí. Beleza. Parecendo um pimentão maluco. Galera, vamos a mais um react. E vamos de... Band Made, mais uma vez. O nome do som é... Chose Me. Beleza, tá aqui na tela. E é isso, galera. E a Band Made, que se você não sabe, tem vários e vários reacts aqui no canal. Então é só você procurar. Se eu não me engano, tem até uma playlist aí só de Band Made. Band Made, Love Bites, o HBand, E entre outros aí. Dá uma olhada que tem playlists enormes de quase todos os sons dessa banda. A Band Made, pra quem não sabe, eu parei um tempo de reagir aqui no canal, porque eu tomei dois strikes, os únicos dois strikes do meu canal, na história, foi de dois vídeos da Band Made, logo quando elas trocaram de produtora. Eu acho que a produtora nova começou a dar banho em todo mundo que fazia a react delas. E acho que depois mudaram isso e tal. Então o pessoal aqui do canal avisou que podia tá fazendo, que tá tranquilo. E eu tô fazendo e tá tranquilo. Não deu problema nenhum até o momento. E é isso, galera. Então, tá na tela. 3, 2, 1, bora pro react. 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 Gah 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 気づくのがいつも遅すぎる Alright 許して欲しいなら Don't tell me you're sorry Oh 覚悟がないなら Say goodbye 他人の言葉も関係ない 盗み取ってみて My feeling 愛こそまで 目に見えない幻想 愛あるなら 全てさらけだって 愛せてると 胸に刻み込んで 捧げる Never ever Just time 今すぐ 見つけだって This dream Be the ever Let's carry on Let's carry on もっと深く I am lonely 強がりだって Do you know no 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 no? I didn't mean anything is okay I choose you 愛こそまで 目に見えない幻想 愛あるなら 全てさらけだして 愛してると 胸に刻み込んで 捧げる Never ever 絶対今すぐ 今すぐ見つけだって This dream Be the ever Let's carry on Let's carry on もっと深く 溺れて Do me And I want to be free And I want to be free And I want to be free For example, metal fora do Japão Pelo que eu conheço Que é o que eu mais conheço Ele é muito amarrado a rótulos, a gêneros E visual E o Japão não Cada banda que eu escuto aqui Tem uma originalidade de visual Tem uma originalidade De se portar De tocar, de fazer a sua música E colocar elementos Da cultura japonesa Que ficam Sensacionais O Japão Tem se mostrado Pra mim hoje uma das maiores Potências do rock e do metal Só que tá preso ali Pela barreira da língua E tal, tudo mais Eu como Brasileiro que nunca aprendeu inglês Não tenho nenhum problema com isso Porque eu nunca entendi Desde a minha criação Do rock e do metal Depois eu fui entender um pouco Ouvindo o inglês Mas a música sempre me pegou Sem eu entender o que a letra dizia Só pela parte melódica Pelo visual da banda Pela mensagem visual Que passava nos videoclipes E a energia que elas passavam Nos shows Então pra mim absorver Essa cultura Esse rock Essa música Das bandas japonesas É muito fácil Porque não muda nada pra mim Elas tão cantando em japonês Eu não entendo Mas eu não preciso entender Eu só preciso sentir a música E gostar Daquela configuração Em geral E eu tenho gostado bastante Assim como eu gostava Lá atrás Quando eu descobri as bandas Da Europa Então eu acho muito foda Isso É muito interessante E se você Tem essa impressão também Se você aqui é do Brasil Ou de qualquer outro lugar Do mundo Que não entende japonês Mas consegue entender O que elas querem passar Senta o dedo no like E deixa o seu comentário Que é muito importante Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações E se você puder Também compartilha Esse conteúdo Pra mais pessoas Redes sociais Se vocês puderem Estão no topo do canal Sigam todas por favor Que me ajudam demais Nas outras plataformas E se você usar o Discord Entra lá no nosso servidor Beleza? É isso galera Muito obrigado E até o próximo react E até o próximo reactivar E até o próximo reactivar E até o próximo reactivar E até o próximo reactivar